Ela me provoca, menos assim, dá fode no pelo Deita aqui, nesse tempo chuvoso, pede creme, sexo e o filme Prime Vida, Telecine, Globoplay, Genie, Netflix Nossos corpos escândalos, embaixo do edredom Outra vez ignoramos a televisão Prazer te receber na minha casa A foda certa com a pessoa errada Você gosta que eu te mudei, te dotar Depois que eu gozando